Opa rapaziada, como é que vocês estão mano? Tudo suave? Bom, eu estou aqui no começo do vídeo só pra falar aqui pra vocês sobre hoje como que vai funcionar Bom, hoje eu trago aqui pra vocês um vídeozinho onde eu vou estar mostrando aqui pra vocês as minhas configurações no Fortnite Minha Sense, sabe? Muita gente aí pede, então hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Tá mano? Mas obviamente o vídeo não vai ser só isso, mostrar a Sense e acabou Antes de mostrar a Sense eu vou colocar aqui pra vocês aí algumas partidinhas, algumas coisas aí que eu fiz na Arena Weary Game Certo galera? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo de Arena Weary Game Highlight, certo mano? Caso vocês já tenham visto aí esses vídeos na Arena Highlight, que é muito famoso lá na gringa Vocês já devem saber como que funciona, se não sabem ainda vocês vão entender nesse vídeo, certo rapaziada? Meio que eu coloco algumas partidas aí, umas partidas muito boas aí que eu peguei na Arena Serb Tudo em um vídeo só, entendeu galera? Então é meio que pra vocês verem aí também como que eu estou jogando Arena Weary Game Tá mano? Essas partidas que eu vou colocar aqui pra vocês eu joguei em off e eu consegui pegar bastante kill e ganhar Certo mano? Mas enfim mano, bora então pro vídeo Então vai começar aí com essa Arena Weary Game Highlights, né mano? Então depois aí eu vou estar mostrando minha Sense no final do vídeo, beleza? Mas antes então de noite pro vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão e tá vendo assim Se você não me apoiar na hora de vídeo e se puder estar me dando essa força usando o meu código de apoiador Da VP, será de grande ajuda, muito obrigado E agora sem muita enrolação, então bora pro vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Galera, então, mano, só bora. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha sense, beleza, cara? É, mano, essas configurações aqui, tá, mano, tipo de vídeo, esses bagulho, eu vou estar mostrando no final aqui, tá? Depois que eu mostrar a minha sense, que vamos começar pela sense, que é o que mais importa aí, né, rapaziada? Então, aqui na entrada de dados, eu uso o correio automático no controle ligado. Aqui no construir imediatamente profissional, eu uso ligado também, certo? Aí aqui no editar tempo de segurar, eu uso 0,200 segundos, beleza? No tempo segurando para deslizar, eu uso 0,150 segundos e no redefinir eixos da câmera, eu uso aqui a horizontal, certo? Tempo de redefinição, meu Deus, não sei mais, só. Tempo de redefinição da câmera, eu uso 0,100 segundos e a vibração, eu uso desligado, certo? Aí agora aqui pra sensibilidade, sensibilidade da câmera e da mira, nos dois eu uso aqui 6, normal. Aí aqui no multiplicador de sensibilidade, no modo de construção, eu uso 3x, certo? E o multiplicador de sensibilidade no modo de edição, né, rapaziada? Eu uso 3x também, certo? Mas isso aqui não importa tanto, o que importa mesmo são as opções avançadas, que eu uso ligado, certo, rapaziada? Até um tempo atrás eu usava desligado, tal, não usava opções avançadas, tal, comecei a usar aí de um tempo pra cá, certo? E, cara, é bizarro, né, mano? Porque realmente opções avançadas é um bagulho que ajuda demais, tá? Então você, né, que não usa opções avançadas, cara, eu te recomendo a ligar, porque eu não usava antes e digo pra vocês que eu tava bobeando, tá? Porque é culpa demais, mas enfim. Aqui na sensibilidade da câmera, velocidade horizontal da câmera é 35% e velocidade vertical da câmera é 35% também, né? Não sei porque tá 34%, eu acho que é de mini sem querer, tá? Mas os dois aqui são 35%, beleza, rapaziada? Mano, aqui nos reforços, tá? Os três aqui, ó, tem tanto tempo de escaneonamento de reforço, tantos reforços aqui vertical e horizontal, tudo eu deixo em zero, tá, galera? Eu não uso reforços e também não recomendo vocês estarem usando, tá? A reforço instantânea ao controle eu também deixo desligado, tá? Na minha opinião, o reforço só atrapalha. Aí aqui é a sensibilidade da mira ao mirar. Eu uso 9% na velocidade horizontal da câmera e na velocidade vertical também uso 9%, certo, rapaziada? Nos reforços aqui eu uso 0%, beleza, mano? Nos dois aqui também, né? Como eu disse, eu não uso reforço nesse aqui também, certo, galera? Aí aqui é avançado sensibilidade. Tempo de amortecimento da câmera, 0,25 segundos e agora aqui, curva de entrada de dados da câmera. Eu sou exponencial ou linear? Eu sou exponencial, tá? Pra quem não sabe, eu jogo no exponencial. Mano, eu sei que muita gente recomenda aí jogar no linear, vi muita gente já falando que linear é melhor que exponencial, Mas, cara, eu já tentei jogar, mas eu não consegui me acostumar, parça. Não, não, na moral, pra mim linear não dá. Eu sou aí da tropa do exponencial, beleza? E comenta aqui embaixo já, mano, vocês são linear ou exponencial, cara? Eu já tentei jogar no linear, mas eu não consigo. Eu sou aí exponencial, certo? Aí assistência de mira aqui na potência 100%. E aqui temos mais o que é a zona morta do controle, tá, mano? Eu uso aqui 41% no analógico esquerdo e no direito, tá? E, mano, eu sei que muita gente vai ficar maluco e vai achar estranho. 41% da mim, mas sim, eu uso 41%. Eu sei que é muito alto aí pra maioria de vocês. A maioria da galera que eu converso aí sobre configuração, a rapaziada tudo fala que usa 12%, 15% aqui na zona morta. Então, uma diferença bem grande, tá? Acredito que a maioria de vocês deve ser por aqui, tá ligado? Uns 15%, 12%. Então, acho que vocês vão ficar meio que surpreendidos com a minha, tá? 41%, que bizarro, tá? Mas, enfim, eu gosto, assim, eu acho bom, né? Então, tá aí, né, mano? Tentei já também usar 12%, mas não consegui muito não me acostumar também, tá? Olha aqui, gatilho adaptável. Eu uso habilitar gatilho e uso adaptáveis desligado. E usar efeito para pressionar ligado, certo? A intensidade dos gatilhos adaptáveis tá no 8 a minha aqui, certo? E posição inicial, 0, tá? E essas duas últimas opções eu deixo ligado, mas não importa muito, tá ligado? Mas assim, no geral, minha é essa. E agora aqui, galera, essas configurações não importam tanto. Acho que a que mais importa aqui, depois da Sense, é a de vídeo. Então, eu vou mostrar mais detalhado aqui. As outras eu só vou mostrar aí para quem quiser, mas não tem muito o que falar, né? O que é mais importante mesmo é a Sense. Mas, enfim, mano. Aqui de vídeo eu uso o modo 120 FPS, né? Aí o brilho, 100%. Aí o contraste de interface de usuário, 1x. O modo daltonismo eu deixo desligado. 5, intensidade de daltonismo, 5, distorção de movimento desligada. E as BFPS era para estar ligado. Acho que eu desliguei sem querer, tá? Mas eu uso, tá, galera? Eu costumo usar. Não sei por que está desligado aqui. Mas, enfim. Aí aqui esses bagulhos não importam tanto, né? Movimentação, combate, certo, mano? Mas eu vou mostrando aqui devagarinho aí. Caso vocês queiram ver aqui, tá, rapaziada? Qualquer coisa aí dá uma pausinha no vídeo. Mas acredito que isso, a maioria de vocês nem liga, né, mano? Que eu sei que a galera quer mesmo. E a sensibilidade, tá, galera? Aqui é o HUD. Só vou mostrar aqui para o vídeo ficar bem completinho mesmo, certo? Mas não importa tanto esses bagulhos, certo, galera? Aí aqui o mouse T4 nem soa, né? Mouse T4, então isso não importa nada. Aí aqui as de áudio, certo, mano? Aqui, pá, tudo certo. Temos o que mais aqui do T4 não importa. E a minha Bind não vou mostrar nesse vídeo, tá, rapaziada? Por mais que aí a galera, né, que me acompanha há um tempo e fica reparando na Bind já deve saber aí quais são minhas Binds. Mas, cara, eu vou fazer um vídeo, certo, se vocês quiserem aí, mostrando as minhas Binds, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Esse aqui foi o da Sense. Se vocês gostarem aí, eu posso fazer também mostrando aí minhas Binds. Certo, galera? Mas é isso, mano? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa aquele likezão. Não se esqueçam de usar o código da VIP na loja de itens, cara, para me ajudar aí. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, falou e tchau, guys. Tchau, tchau.